Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamento. Então acesse aí o meu link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Meu sonho é ir pro Japão, porque eu poderia comprar um bolo, chegar lá na From Software, nos estúdios da From Software, e dar de presente um bolo de quase 3 meses de aniversário, que Dark Souls não tem mais servidor online no PC. E pra piorar tudo, eu estou fazendo esse vídeo porque simplesmente todos os Dark Souls da Steam, eles tiveram a tag de multiplayer removida. Ou seja, agora eles são listados como jogos puramente single player e não mais multiplayer. Isso tá deixando os fãs um tanto nervosos, chateados e até preocupados. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui, falar sobre essa preocupação, e será que de fato os servidores de Dark Souls vão voltar? E o quão ruim isso é pra From Software? Vamos falar disso aqui. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Então, né? Se vocês não sabem, lá em janeiro, teve um cara que descobriu uma falha muito grave, através dos servidores da From Software, Através do multiplayer de Dark Souls, né? A princípio, eu acho que era no Dark Souls 3, tá? Se eu não me engano, que tinha essa falha. Porém, parece que isso se replicava nos outros jogos da From Software. Inclusive, o Watering saiu com um anti-cheat, não sei se foi por esse motivo, mas saiu. E a princípio, o Watering não possuía essa falha. Essa falha permitia pessoas maliciosas, através do próprio Dark Souls, conseguir acesso ao seu computador. Então, podia ter acesso de administrador ao seu computador e realizar diversas coisas. Os caras que testaram isso, que mostraram como isso funcionava, faziam umas brincadeirinhas. Tipo, acho que trocava papel de parede. Era uma paradinha boba, assim. Escrevia mensagens no computador, zoando o cara. Nada muito grave. Mas, óbvio que esse acesso mostrava que isso poderia ser usado pra roubar informações. Uma parada muito sinistra. E que daria uma dor de cabeça absurda pra From Software, se isso ficasse ligado, né? E ela provavelmente responderia, caso alguém perdesse dados bancários, essas coisas. Que é algo bem sensível, né? Bem complicado. Dá mais arquivos pessoais, etc. Imagina a dor de cabeça. Então, a From Software chegou lá e anunciou que iam fechar os servidores, tá? Pra poder tentar resolver esse problema. Aí, o problema meio que se postergou. E eles lançaram uma mensagem, que é a última mensagem que tá no Twitter de Dark Souls ainda. Falando que não tinha previsão pra voltar até o lançamento de Elden Ring. Então, aí, o pessoal achava que ia lançar junto, ia voltar, né? Junto com o lançamento de Elden Ring. Bem, faz um mês que Elden Ring saiu. E até agora, os servidores de Dark Souls simplesmente não tem nenhum sinal de vida. Estão offline até agora. Muito pouca gente tá comentando sobre isso. Porque, de fato, a hype de Elden Ring ofuscou totalmente esse fato. Porque Elden Ring é um sucessor espiritual de Dark Souls. Então, cara, a massa que tava jogando Dark Souls ainda. Migrou tudo pra Elden Ring, quase. Então, a galera começou a esquecer disso. Mas a galera começou a lembrar disso agora. Porque, né? Muita gente já tá zerando. Muita gente já fez tudo em Elden Ring. E a galera volta pro Dark Souls. E aí, nós já tem gente colocando análises negativas na Steam. Tentando fazer essa forma de protesto, que é totalmente correto. Até os servidores voltarem. Porém, isso daí gerou uma preocupação agora. Porque, simplesmente, removeram a tag de multiplayer da Steam de todos os Jogos Souls. Eles não tem mais essa tag de multiplayer. Dando a entender que, tipo assim, não vai ter mais online. Não vai ter mais servidores de Dark Souls na Steam agora. Como se, tipo, acabou, sabe? O que é muito bizarro. Vale lembrar que eu tava lendo os comentários e um cara falou que aconteceu algo muito semelhante com LittleBigPlanet. Parece que o jogo ficou algum tempo offline devido a problemas nos servidores. E quando voltou, entre aspas, eles voltaram anunciando que iam fechar o servidor. Então, a galera ficou um pouco preocupada em relação a isso. E o que está acontecendo com o Dark Souls. É bem ruim mesmo. Eu fico na dúvida. Porque será que realmente esse problema é tão grande a nível de ter que fechar o Dark Souls? Ou será que é um problema um tanto chato de se resolver? E eles estão bem preocupados com o lançamento de Elder Ring. Que tem muitas coisinhas que eles acabam tendo que fazer. Updates. E provavelmente eles estão desenvolvendo um outro jogo em paralelo. A FromSoft sempre desenvolve dois jogos assim. E acaba que não teve tempo de alocar pessoas pra resolver isso pra vir de Dark Souls, né? Não sei. É bem estranho. Porque a princípio essa falha foi solucionada em Elder Ring. Então, por que não solucionaram nos outros jogos? Sendo que elas são a mesma engine, sabe? Não sei. Não faz muito sentido. Não sei se eles estão fazendo isso, essa demora. É um planejamento pra lançar um update. Pensando num cenário positivo agora. É uma preparação toda que eles estão fazendo pra adaptar o jogo a um anti-cheat. Assim como é o Elder Ring. E aí tudo bem. Mas também tem essa preocupação de que eles estão simplesmente abandonando os servidores de Dark Souls. Isso é bem ruim. Ah, muita gente vai migrar agora pro Elder Ring. Vai jogar o Elder Ring. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa. Uma hora a galera vai enjoar de Elder Ring. E vai jogar os outros Souls. Não é desculpa pra fechar os outros servidores de Dark Souls. Porque se fosse assim. Lançou Dark Souls 2. Fecha 1. Não é. Não é pra acontecer isso. Então, tem que resolver esse problema. É bem bizarro. Eu fiquei pensando também. Se a FromSoft não deu uma despertinha. E falou. Vamos postergar. Que aí a galera se anima a jogar mais o Elder Ring. E depois a gente volta com os servidores. E aí tem uma malícia. Se fosse uma malícia é bem sacanagem da FromSoft. De fazer a galera querer desistir do Dark Souls. Porque não tá online. Não tem PVP. E comprar o Elder Ring. Eu acho que não tem necessidade disso. Porque a grande maioria que joga Dark Souls em PVP direto. Cara. Muito difícil do que não foi pro Elder Ring. Eu acho muito difícil isso não ter acontecido. E tem mais um pequeno detalhe ainda. A galera que tá jogando Elder Ring. Em que muita gente mesmo. É o primeiro Souls da pessoa. Então, muita gente tá curtindo Elder Ring. E agora tá zerando. Tá patinando. Tá se sentindo satisfeita com o jogo. Agora vai falar. Pô. Vou ver os outros Souls. E pô. Elder Ring. Pô. Pude invocar pessoas pra me ajudar. Pude fazer um PVPzinho. Aí o cara vai lá. Todo pomposo. Joga Dark Souls. No caso do PC. Chega lá e tcharam. Não tem nada online. Não tem ninguém pra ajudar. O cara vai ficar chateado. O cara vai ficar irritado com o jogo. E com razão. Porque o cara comprou o jogo. E não tem um online. E então. É basicamente isso que tá acontecendo. Vão fazer três meses. Final de abril faz três meses. Que os servidores Dark Souls aí. Estão offline no PC. Tá. Sem nenhum update da FunSoft. Que estamos resolvendo. De previsão. Previsto pra talvez meados. Por exemplo. Dá uma previsão né. Não tem essa previsão. E agora. Essa remoção das tags multiplayer. É muito esquisita. E gera muito medo. Por parte dos fãs cara. Pô. É bem sacanagem isso. Pelo fato de que cara. A gente tem o Dark Souls 3. Que é de 2016. Não é um jogo muito velho. Tinha um multiplayer bem vivo. E é bizarro. O caso do Dark Souls 3. Porque ainda com o Elder Ring lançado. Quase todo mundo jogando. E hypando. Fazendo PVP no Elder Ring. O Dark Souls 3 ainda tem. Seis mil pessoas. Tá batendo quase dez mil pessoas. Online por dia. Então. Tem muita gente jogando ainda. Então. Tem muita gente potencial. Querendo usar dos servidores. O Dark Souls Remastered. Por exemplo. É de 2018. É um jogo extremamente recente. Tem público. Tudo bem que o Remastered. É bem mais caidinho. Né. Que o 3. Por exemplo. Mas tem muito público ainda. Então. É meio injustificável. Derrubar. Assim. Os servidores. E acabar com eles pra sempre. Enfim. Né. Vamos torcer. Pra ser o ponto positivo. Eles estão implementando. Ali um anti-cheat. Pro jogo. Pra evitar esse problema. Assim como o Elder Ring. E não que vão deletar os servidores. Tentando pegar esse lado. E pensar positivo. De eles terem removido na Steam. É uma coisa também. Que eles podem ter tirado. Porque o jogo. De fato. Não tem multiplayer. Por enquanto. Então eles tiram. Porque muita gente pode comprar. Enganado. Achando que tem um multiplayer. E não tem. Então eles tiraram. Pra não vender. Essa falsa. É ideia. De que o jogo tem multiplayer. Até corrigir. Então isso também. É uma possibilidade. Eu não sei. Se essa remoção. De tags. É feita por parte da Steam. Se é feita pela Bandai. Por exemplo. Que é a distribuidora. Eu não sei. Né. Mas. É preocupante. Também ao mesmo tempo. O fato de eles terem removido. Essa tag de multiplayer. Do jogo. Enfim. Né. Vamos ver. Qual que é o update. Que a gente fala aqui. Eu fico por aqui. Um beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popovs. E tchau.